Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, no encerramento deste debate e sobretudo depois de ouvir a Sra. Deputada Rita Rato com aquele ar crispado, bem podemos dizer que hoje é o dia em que o PCP diz ou vai ou racha, isto ou vai ou racha. E eu percebo muito bem, o PCP sente-se traído, desiludido, enganado pelo Partido Socialista, seu parceiro, nesta coligação. Claro que o PCP está aqui num verdadeiro labirinto de enganos, porque pensava que chegado ao Governo e chegado a esta situação de solução governamental, que o PS finalmente abriria as portas para a revolução gloriosa do PCP. Afinal, parafraseando o Marcel Proust, o PCP anda em busca, anda em busca da revolução perdida. Os senhores perderam a revolução e agora querem ver se a encontram. E por isso a primeira pergunta é esta, que eu faço, afinal o PCP já sabe para que lado é que foi o tombo do PS, ainda não sabe para que lado caiu o PS. É importante saber, para que esta matéria fique claro, porque o PCP hoje ameaça o PS. Hoje o PCP faz mais, chantageia o PS. Hoje o PCP faz e anuncia as greves que se vão intensificar e novas ameaças de greves virão. E há mesmo o anúncio de revolução, parafraseando o João Oliveira, o deputado João Oliveira, que dizia, e já não vai lá a pequenos passos. Pois não, João. Isto vai verdadeiramente é com revolução na rua, à canelada, como foi dito. Mas a pergunta é, e se no fim disto tudo o PS não ceder? Sim, e se o PS, aliás, como ouvimos aqui numa intervenção estranha da Sra. Deputada Vanda Guimarães, e estranho é o adjetivo mais eufemístico que me sai, estranha da Sra. Deputada Vanda Guimarães, der o tombo para o sítio errado, não cair para o sítio que os senhores querem. Como é que os senhores fazem? Vêm para a rua gritar, a luta continua, governo para a rua. É isso que vai acontecer, senhores deputados, o Partido Comunista. O que é que quer o PCP, afinal? Do meu ponto de vista para lá, do que foi dito? Quer ver se retoma a revolução e quer tentar entalar o Partido Socialista, quer mais, quer negar as evidências. O Partido Comunista não quer saber da evolução do mundo. O Partido Comunista não quer saber se há ou não há economia digital, se há ou não há robotização, se há ou não há novas relações no mercado de trabalho, não quer saber se há ou não há mundialização, etc, etc. O Partido Comunista quer ver se tem uma oportunidade de trazer outra vez os velhos princípios, os vossos princípios fundadores, os princípios da lei laboral de 1921 ou então até 1818 do ano do nascimento de Carlos Marques. Não sabemos. O que sabemos é que o PCP não quer nada com o futuro. O PCP está no exercício tático de tentar entalar o Partido Socialista. O PCP verdadeiramente mete a cabeça debaixo da areia como a avestruz, não olha para o futuro. A pergunta é, e devia olhar, e devia olhar o Sr. Deputado Francisco Lopes, até porque os senhores estão aivados destes princípios do materialismo dialético. Deviam perceber perfeitamente que deviam olhar para o futuro, mas não. Até no princípio do materialismo dialético os senhores estão profundamente reacionários. As leis laborais atualmente existentes no país são boas, são boas, Srs. Deputados, são boas. Não são nenhuma vaca sagrada, não são nenhum espaço intocável, não são. É preciso ajustá-las, melhorá-las, dar-lhe contemporaneidade com aquilo que é a realidade do mundo, com certeza. Mas são boas. E quem o diz é o emprego que está a crescer, e quem o diz é o desemprego que está a diminuir, e quem o diz é a economia que está a crescer e a aumentar. E isto é o sinal de que estas leis laborais são boas. O PS, aliás, o PS sabe muito bem disso, e por isso é aquele que colhe os frutos, que foram os frutos de um trabalho árduo, empenhado e dedicado que fez o PSD e o CDS na última legislatura. E o PSD, sobre esta matéria, tem ideias muito claras. Tem uma metodologia e tem uma visão de futuro. Sobre a metodologia é muito evidente. Para nós a metodologia é uma lógica de compromisso, uma lógica de diálogo social, em que os trabalhadores, empresários, na concertação social, encontrem a justa medida, encontrem a bissetriz para rasgar o futuro e ser capaz de obtemprar os desafios que estão em cima da mesa. E, por outro lado, falando deste futuro, diz-lhes o seguinte, nós não viramos a cara ao futuro, nós não nos refugiamos no passado, nós vemos que o mundo está em grande mudança. Como dizia o poeta, o mundo pula e avança. O mundo não para, o mundo não anda para trás. O mundo tem desafios que o PSD quer cumprir, que o PSD quer assumir e que, já percebemos, estamos longe do pensamento retrógrado e passadista do Partido Comunista e também muito longe das titubiâncias, das hesitações de não saber para que lado é que tomba o Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente.